Os smartphones ficam cada dia mais modernos, mais cheios de recursos. Tem modelos com sensor de digitais, scanner de íris, câmera dupla e por aí vai. Mas sem uma boa duração de bateria, nada disso importa. É como você ter uma Ferrari e um tanque de gasolina de 20 litros. De acordo com os testes de Exame.com, elaboramos um ranking que indica o quanto dura a bateria dos principais smartphones atuais. Sob condições de uso intenso, o iPhone 7 Plus, modelo mais caro do smartphone da Apple, aguenta 5 horas e meia de uso. Já o Galaxy S8 conseguiu um pouco mais de tempo, foram 6 horas inteiras de uso longe da tomada. Agora o LG G6 se saiu melhor do que a concorrência. O produto obteve 10 horas no teste padrão do Infolab, laboratório de testes de Exame.com. O Zenfone 3 Zoom, da Asus, conseguiu ainda mais tempo com uma única carga. Foram 13 horas e meia. Seguindo com o ranking, temos o Moto Z2 Play, que conseguiu 15 horas de uso. Isso pode parecer bastante, mas é bem menos do que o Moto Z Play de primeira geração nos dava. Eram 20 horas de uso. Agora, entre todos os smartphones do mercado atual, o campeão de duração de bateria é o Galaxy A9 da Samsung. Ele conseguiu 23 horas de autonomia de carga em nossos testes. Se você precisa de um produto bom de bateria, vale a pena analisar esse produto. Este aqui foi o Ana Tech dessa semana. Um abraço e até mais!